Olá, bom dia. Bom dia, turma 232. A gente começa mais um dia da semana. Hoje é dia 10, é dia de pagar as contas aqui em casa, dia 10, né? Então, a gente começa essa semana já numa quinta-feira, né? Um dia extremamente cinza e a gente vai dar sequência aos nossos estudos aí programáticos, né? Então, eu vou saudar todo mundo que está presente. Deixa eu ver aqui. A Laura está chegando. Então, vamos lá. Bom dia, Ariel, Arthur, Maria Eduarda, a Madu, a Jéssica, o Pabllo. Olha o Pablito na aula, né? A Amanda, a Laura, o Lourenço, o Gabriel, a Bruna, o Leonardo, o Guilherme, Gabriel Forni e Laura. Sejam bem-vindos, então. A gente está chegando o Guto Farias aqui, o Augusto. Então, a gente vai dar sequência aos nossos estudos. A gente vai trabalhar justamente o último governo militar, né? O governo do João Batista Figueiredo, que é o governo, então, que vai abrir a nossa economia para abrir a nossa economia, não. Mas também é um governo que é marcado, né? Um século, uma década, em termos econômicos, que o Brasil vai fazer muitas abdicações, né? Vai abdicar muito da sua economia. Essa década no Brasil, ela vai ser conhecida como a década perdida. Vocês estão me escutando bem? Tá tudo tranquilo? Posso continuar? Sim. Beleza. Pode, sim. Tá. Então, essa década no Brasil vai se chamar década perdida. Por quê? Em termos econômicos, a gente vai passar por uma intensa fuga de capitais dos Estados Unidos, né? E essa fuga de capitais dos Estados Unidos, ou seja, são empresas que vão se tornando empresas multinacionais, né? E saindo dos Estados Unidos, isso vai fazer com que o dólar, né? Ele comece a desvalorizar. Nós tínhamos uma crise em... Tivemos uma crise em 1972 e aí um revés muito grande em 73, 74 por causa do petróleo. Nós vamos ter a segunda crise do petróleo na década de 80 e o Brasil tinha muita dívida, né? O Brasil buscou muito dinheiro no mercado internacional. Pra vocês terem uma ideia, o Brasil, ele teve um desenvolvimento quase muito parecido com o desenvolvimento chinês, né? Atualmente, na década de 70. Então, ele foi muito importante esse desenvolvimento durante o período militar, né? Entrou muito dinheiro. O problema é que o Brasil tinha muita dívida em dólar e aí quando a gente... Quando os Estados Unidos aumentaram as taxas de juros, o Brasil ficou devendo muito. Então, esse período a gente vai ver que é um período onde o dinheiro no Brasil não vai valer nada, né? O salário, antes de terminar o mês, ele vai acabar. Muito antes de terminar o mês, a gente vai tentar entender isso, né? Que isso se chama inflação. A gente tá passando por um momento de inflação agora no Brasil, né? Vocês devem ter ouvido falar, devem ter visto, devem ter lido ou devem ter escutado a mãe ou o pai ou o responsável falar pra vocês dos preços dos alimentos, né? Então, os alimentos começaram a aumentar, tem um aumento considerável. Eu tava vendo hoje a taxa de juros do mês, no Brasil, no mês, durante o mês, é de 2,44 os juros de inflação, índice de inflação. Gente, isso não é nada em relação ao que nós tínhamos na década de 80. A gente vai ver agora na nossa aula, certo? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar com vocês aqui a minha tela, pra que a gente possa observar, então, essa organização da década de 80. Se der tempo hoje, também vou falar um pouco sobre música. A música no período militar, né? Quais foram as influências da música no período militar? A importância, né? Vamos lá. Então, aqui, observando no nosso, no nosso, nossa organização aqui de slides, tá? A gente vai ver que o final da década de 70, né? 79, 78, foi o fim do ato institucional número 5, né? Que devolveu a democracia em 78. Foram 10 anos de AI-5. E o início de greves no ABC paulista. Aliás, eu digo mais. Na semana que vem, nós vamos ter aulas de interpretação de texto. Então, na semana que vem, nós vamos ter dois textos. Um na terça e um na quinta. Um na segunda. Não, um na terça e um na quinta. Um na terça e um na quinta. Que estão no livro de vocês, né? No capítulo 30, tá? O primeiro texto é justamente esse, ó. As greves, o primeiro texto, perdão. O primeiro texto é maio de 68. A importância é que foi maio de 68, né? Então, a gente vai ver o que aconteceu em Paris, o que aconteceu nos Estados Unidos, o que aconteceu no Brasil, quais os dobramentos. Esse texto, eu deixei lá no planner já pra vocês, né? Ele tá na página 12 do capítulo 30. E depois, na outra aula, na quinta-feira, ou seja, uma semana, daqui a uma semana, a gente vai ver um texto que fala sobre o início das greves no ABC paulista, que é o que tá na página 33. A grande greve de trabalhadores do ABC. Isso foi muito importante no Brasil pra que a gente tivesse um conjunto de leis que fosse acelerado o processo de democracia. São as demandas, né? Pro democracia no Brasil. Então, o governo João Batista Figueiredo, o governo Figueiredo, ele é o último governo, ele vai ser de 79 ao mais longo, né? De 79 ao 85. Ele é o governo que vai concluir aí o processo de abertura nesse período da política democrática no Brasil. É um governo que vai ter, então, essa marca de ser, de iniciar esse ano, os anos 80, que vão ser considerados. E aí, pega a caneta e anota, tá? Anota. Temos economia. Economia dos anos 80. A década perdida. E a gente vai tentar entender por que isso, né? Nós vamos ter muita inflação, que é quando o dinheiro não vale nada. Nós vamos ter, vão aumentar consideravelmente o número de desempregados no Brasil, né? E os empréstimos, a gente vai fazer empréstimos a juros muito altos, o que vai encalacrar ainda mais a gente na crise econômica. Então, vejam só. A inflação, que é esse índice que nós temos hoje, hoje no Brasil, o índice de inflação está 2,4%. 2,44%. Se a gente calcular 2,44% vezes 12 meses no ano, a gente tem, em média, no ano, 29,28% de inflação ao ano. Ao ano. No ano, então, vamos dizer, no ano de 2020, o Brasil teve 29% de inflação. No ano todo. Dividindo isso, dá 2,44% por mês. Olha aqui. Em 1978, a gente tinha 41% de inflação. Então, era o dobro, quase o dobro, um pouco menos do que o dobro do que nós temos hoje. Depois, em 72, em 79, um ano depois, em 79, a gente tinha 72%. Aí sim. Aí a gente estourou. Não, mas não para por aí. Em 1980, a gente tinha 110% de inflação ao ano. Então, quer dizer, se a gente reclama que um saco de 5 quilos de arroz hoje está a 28 reais, imagina, naquele período, em 80, o quanto não estava em cruzeiros. Quer dizer, era muito caro comer. O alimento é o principal índice para se calcular a inflação, porque é o que a gente precisa, é o primordial. A gente não come roupa, não come sapato, não come tênis, a gente come comida. A gente precisa de comida para sobreviver. E isso todo mundo consome. Então, o aumento desses produtos, ele vai ser ruim para a população, porque a população pobre, miserável, vai passar fome nesse período. Então, vejam, ele dá uma leve estabilidade, aqui tem uma leve estabilidade, uma estabilidade ruim, que a gente vai chamar isso de platô, que vai de 110 a 97, a 100 até 82, que é altíssimo. E ele dispara em 83. Em 83, a gente tem um projeto nos Estados Unidos chamado projeto Guerra nas Estrelas, Star Wars, onde os Estados Unidos vão fazer um grande investimento em tecnologia, principalmente tecnologia espacial. O presidente Ronald Reagan vai fazer isso. E isso vai aumentar a taxa de juros ainda mais, e o Brasil ainda mais, vai ficar devendo ainda mais para os mercados internacionais. Então, vejam que vai a 211, depois a 224%, quer dizer, vai explodir. Aí a gente pensa assim, nossa, 224% de inflação. A gente vai dividir isso por 12, vamos ver quanto é que dá. 224 dividido por 12. Isso ao mês dá 18%, quase 20% de inflação. É praticamente quase o dobro do que a gente tem nesse mês de agora. nesse mês de 2020. O dobro é 10 vezes, né? Só que assim, óbvio, isso é chamado de hiperinflação. Vai chegar um momento que a gente vai ter 1.000% ao ano de hiperinflação. E isso vai ser muito ruim para todas as partes da economia. Não só para o consumo de pessoas, mas também para os empresários investirem no Brasil. Então, vai haver um descrédito muito grande, uma descapitalização muito grande no Brasil. Agosto de 79, então, a gente começa, começam as leis, né? Para a devolução do Brasil ao regime democrático. Então, a primeira lei, a lei de 79, que vai ser aprovada pelo governo Figueiredo, vai ser a lei de anistia. E a lei de anistia era o seguinte, todos aqueles que foram embora, foram expulsos do Brasil, porque estavam sendo perseguidos aqui por serem terroristas ou inimigos políticos do governo militar, eles foram expulsos, né? Eles retornam do seu exílio, retornam, então, do Chile, da Argentina, retornam dos estados europeus, né? E muitos deles são importantes para a nossa política, né? E eles vão voltar, o retorno do Brizola, do Luiz Carlos Prestes, do Miguel Arraes, o retorno, por exemplo, de músicos, né? De poetas, de escritores, né? Que vão ser expulsos, né? Que vão fugir do Brasil ou ser expulsos do Brasil. Acaba sendo muito importante para a nossa política, para a nossa cultura. Com um detalhe, isso é muito importante. A lei de anistia, ela previa o retorno, mas ela também previa, as pessoas estavam, digamos assim, perdoadas, poderiam retornar, mas as pessoas não poderiam exercer o seu direito, não teriam o direito de fazer reivindicações ao governo militar. Ou seja, imagine o seguinte, ah, eu fui torturado e depois expulso do Brasil, eu quero uma indenização por ter sido torturado, eu tenho problemas psicológicos por causa disso. Não tem direito. Ah, eu perdi a audição do ouvido esquerdo porque eu tive uma agulha durante a tortura, uma agulha que perfurou o meu tímpano, um tapa que eu estourei o meu tímpano, um choque que eu fiquei estéreo, sei lá, cara, entendeu? Fiquei com, de tanto apanhar nas pernas, eu fiquei paralítico, porque isso acontece, né, velho? Isso acontecia, melhor dizendo. E não tem direito. Então, a anistia, ela é muito amarga, né? Apesar de ser, ah, nossa, o governo militar promoveu a anistia no Brasil e tal, viu só como os caras são bons? Não. Na verdade, eles permitiram um retorno, mas permitiram um retorno assim. Voltem e fiquem quietinhos, né? Fiquem pianinho aí no canto de vocês. Depois, em 79 ainda, a gente tem um movimento que vai ser feito, né? Uma lei que vai ser feita pelo mesmo arquiteto que fez o ato institucional número 2, lembrando que o AI2 era o bipartidarismo, né? Que criou a Arena e o MDB. É o Golbery do Couto e Silva. E o Golbery do Couto e Silva, que é este mesmo, arquiteto militar, agora vai promover o pluripartidarismo. Isso tem um motivo, o mesmo motivo que criou o bipartidarismo, que era o seguinte, eu vou criar agora, possibilitar vários partidos para que o MDB, ele comece a fazer água, né? Se esfacele, né? Comece a se dividir, né? E dividindo a oposição, a gente tem mais condições de ganhar eleições, de continuar no poder, mesmo que seja no regime democrático, né? Então, a Arena vai ser criado, o PDS, Partido Democrático Social, que depois vai se tornar o PFL, que é o partido, até hoje, importante no Brasil, não o PFL, mas ele tem uma outra designação hoje no Brasil, que é o Democratas, né? Então, esse partido hoje é o Democratas do Brasil, que é o partido de direita, né? É o partido, por exemplo, do ministro lá da... ministro não, do líder da Câmara de Deputados, o Maia, né? O MDB, ele vai ser também dividido em vários partidos, e aí a gente vai ver alguns importantes. Por exemplo, o mais importante do MDB, sem dúvida alguma, é o PMDB, que vai colocar só o P na frente, né? Esse partido, ele vai herdar a sigla, né? Então, herdando a sigla, o povo vai olhar para o MDB e vai dizer assim, nossa, o PMDB, esse partido é a oposição ao regime militar, né? Então, os partidos, esse partido do movimento já é o nome estranho, né? Porque era movimento democrático. Movimento é movimento, partido é partido. Mas aqui ele vai colocar um P na frente só para herdar a legenda de MDB. E esse partido vai ser o mais de, assim, digamos, de centro, né? Centro-direita, digamos assim, é o mais conservador. Os partidos mais à esquerda vão ser o PDT e o PT, que são os partidos mais, então, digamos assim, progressistas, né? Que são partidos que contrapõem-se ao regime da arena. Os outros também contrapõem-se, só que eles são partidos que representam uma certa elite, né? Por exemplo, o PMDB é uma elite industrial e comercial e financeira. O PP, o Partido Popular de Tancredo Neves, que depois vai se alinhar ao PMDB, é a mesma coisa. E o PTB, da Ivete Vargas, é o partido das oligarquias, né? De grande fazendeiros e tal, que seria, mais ou menos, hoje, como o PR, PRB e tal, os partidos aí que representam essas bancadas de fazendeiros, que a gente vai chamar de bancada ruralista. Então, essa divisão, a ideia da divisão do pluripartidarismo era essa aqui, né? Era dividir, fazer com que todo mundo brigasse entre si e que a direita, e que o partido PDS, ou PFL, que é o partido que era o oriúno da arena, ficasse no poder de boas, né? Isso não vai acontecer, porque vários partidos vão começar a ganhar voto. Inclusive, o maior partido do Brasil vai se tornar é o PMDB, por causa da legenda. Nós tivemos uma reação da linha dura, a linha dura que estava fora dos planos do governo militar, né? Mas, o que que acontecia? A linha dura, ela acabava ficando no submundo da política militar. O que que se é o submundo, professor? Ah, os caras ficavam ocupando cargos de polícia, polícia militar, e isso aí, eles iam perseguindo, obviamente, o que? Eles iam perseguindo os movimentos progressistas, né? Então, a gente vai ter um emblemático acontecimento de terrorismo feito pelo Estado militar, um terrorismo feito pelos militares no Brasil, que vai ser o atentado, dois atentados, um atentado, contra o prédio da Ordem dos Advogados do Brasil, da OAB do Brasil, que é uma das organizações sociais mais bem estruturadas do Brasil, que é a Ordem dos Advogados, é muito respeitada, né? O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil sempre é muito escutado em toda, em todos os momentos da história do Brasil. se vocês forem, por exemplo, fazer direito para fazer concurso, para serem delegados ou para serem advogados, aliás, para advogar, você tem que fazer um tipo de vestibular, né, cara, para entrar. E é a Ordem dos Advogados que é este balizador, né? Ela que vai permitir se você tira ou não a sua carteira de advocacia. Quem tem parentes, pai, mãe, primo, tio, que é advogado, é só conversar com eles e perguntar como é que é a prova da Ordem. É muito difícil, né? Tem que estudar muito e por isso, então, que eles são super respeitados. A Ordem vai fazer duras críticas ao regime militar já nos anos 80 e vai receber, né, atentado a bomba, né? Numa banca de revista contra a Ordem dos Advogados. Outro atentado que é importante a gente lembrar foi feito em 30 de abril de 1981, um atentado no Rio Centro. O que foi esse atentado? Esse atentado foi a coisa mais louca, engraçada que a gente já viu, né? O que que acontece? Os militares, dois militares, por conta própria ou a mando de alguém, mas a gente nunca vai saber porque isso, né, não foi, essas investigações nunca foram lá adiante porque o regime não deixou, pegam duas bombas, duas bombas, colocam, o que que é o Rio Centro? Tinha um festival de música, então tinha centenas de pessoas ali, milhares de pessoas assistindo um festival de música, um festival de canção que era muito comum na década de 80. No Rio Centro, que é um, é que nem, eu vou caracterizar para vocês, é como se fosse o, todos devem conhecer lá o Teatro Porto Sol, né? Então, é mais ou menos isso, certo? Então, é um espaço aberto e tal, mas, que naquele momento estava com o Tapumisco, que era um festival de canção, então tu tinha que entrar e tal, então havia um brete para sair, havia uma porta para sair. Os caras, dois policiais, dois oficiais, colocaram, um colocou uma bomba perto das máquinas ali, onde ficavam a sessão de luz, né, que abastecia o festival, né, então, por exemplo, se desligassem a luz, estourassem os geradores, né, iria desligar o show, ia acabar o show, e a outra bomba iria ser colocada não se sabe aonde, não se sabe aonde, por que que eu digo não se sabe aonde? Porque a bomba acabou explodindo no colo dos dois terroristas, que eram militares, então olha só, a bomba explodiu, cara, no colo dos caras, os caras estavam dentro do carro, mesmo assim, isso causou espanto, porque as pessoas saíram correndo do show, a bomba que tinha que ser, tinha que ter sido detonada lá na sala de, perto dos geradores, não foi detonada, porque os caras que iam detonar a bomba se detonaram, então acharam a outra bomba depois, a polícia civil, então descobre as identidades, eram dois oficiais militares, e isso foi um escândalo, né, cara, isso foi um escândalo, o atentado do Rio Centro, que é a tentativa de matar pessoas, de aterrorizar pessoas que estavam ali num festival de canção, obviamente, que num festival de canção, festival de música, havia música de protesto, né, cara, então, havia música que pedia retorno à democracia, havia música que criticava o regime militar, a gente vai ver um pouco falar sobre músicas aqui, e isso irritava essa linha dura que era truculenta, né, e que queria provocar o terrorismo para continuar no poder, né, deixa eu só botar pra dentro aqui, então, nós vamos ter, em 1982, as primeiras eleições diretas para governador no Brasil, depois de muito tempo, então, a gente vai ter eleições, e aí, os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, são os três estados mais importantes em termos econômicos, em população, né, o estado de São Paulo, não precisa nem dizer, né, cara, é um mega estado em relação à quantidade de pessoas, eles vão eleger, né, os partidos oposicionistas ao, à direita militar, né, então, aí, nós vamos ter dez estados no Brasil, um total, aí, de vinte, de vinte e cinco estados na época, dez estados que vão ser estados oposicionistas, estados que vão eleger os partidos do PMDB, né, principalmente. Eleições, daí, em março, a emenda Dante de Oliveira entra no Congresso Nacional. O que que foi a emenda Dante de Oliveira? Então, coisas importantes que tu tem que anotar. Primeiro, o pluripartidarismo, já falei, né, o pluripartidarismo é importante, a criação de vários partidos, a anistia foi importantíssima, que é o retorno das pessoas para o Brasil com aquela condição de não poder reclamar. E agora, a terceira coisa importante, a lei Dante de Oliveira. O que que foi a lei Dante de Oliveira? Foi a chamada Lei das Diretas Já. Essa lei, essa emenda constitucional, ela previa que o Brasil pudesse votar já em 1985 para presidente diretamente. Então, vejam bem, o Dante de Oliveira nada mais queria que fosse aberto à democracia, que as pessoas pudessem eleger o presidente do Brasil pela primeira vez depois de 21 anos, depois de mais de 21, de 18 anos na época, né? Só que essa lei foi feita uma campanha muito grande para que ela fosse aprovada no Congresso Nacional. Como é que uma lei é aprovada no Congresso Nacional, né? O que que é o Congresso no país? Para que que ele serve? Bom, o Congresso ele serve para fazer leis. É o legislativo. Como é que as pessoas, por que que os deputados aprovam ou desaprovam leis? O que que depende? Depende da vontade política, né? Então, por exemplo, coisas que são importantíssimas, né? Uma lei que, imaginem que nós precisemos de uma lei agora, vamos dizer bem, vamos ser bem sinceros, né? Uma lei que regularize, por exemplo, esse benefício de 600 reais, tá? Não adianta só dizer assim, ó, a gente quer que pague 600 reais por mês para as pessoas que não têm emprego. Da onde vai tirar? Então, tu tem que mostrar da onde que a gente vai tirar da nossa receita, né? Os 600 pila para essas pessoas. Então, uma lei não pode ser uma coisa simplesmente, ah, eu resolvi votar e votamos, porque isso pode, né, comprometer o país. Então, se a população fizer uma pressão, se aumentar imposto, por exemplo, sobre fortunas, né, no Brasil, sobre, digamos, exportação, aí, quem sabe, possa-se conseguir essa quantia de dinheiro para pagar os 600 reais. Mas, para isso ser votado, tem que ter uma força popular muito grande. as pessoas têm que ir para a rua protestar, porque daí os deputados vão dizer, ó, a coisa é séria, a gente vai ter que aprovar, porque senão, depois, a gente não vai ser reeleito. A gente nunca mais vai ser eleito. Então, os caras, eles funcionam à base da vontade do povo. Cara, aqui, a lei Dante de Oliveira, a intenção de votar diretas já para a presidência da República, foi tão mobilizado nacionalmente, as pessoas iam às ruas em São Paulo, em Belo Horizonte, em Porto Alegre, em Cuiabá, em Maceió, em Recife, as ruas em Curitiba, as grandes capitais eram lotadas em comícios, cara, que justamente queriam direito, dar o direito das pessoas poderem votar para presidente pela primeira vez depois de tanto tempo de presidentes que foram eleitos de maneira indireta e presidentes que eram militares. então, foi feita uma campanha muito grande das diretas já e as eleições não foram aprovadas pelo Congresso. O Exército ameaçou, então aqui tem um cartazinho, o Exército ameaça os deputados, uma ameaça velada, velada, e se os deputados votassem essa emenda, aprovassem essa emenda, provavelmente o Exército não permitiria e aí nós ficaríamos mais um período trancados. Então, qual seria a solução para escolher o novo presidente? Eleições indiretas. Então, seriam eleições feitas no próprio Congresso Nacional. Então, o Congresso indicou dois candidatos à presidência, estão aqui, um pelo PDS, que era o partido de oposição, que era o partido do governo, que era o partido do Paulo Maluf, e o outro, Aliança Democrática, que vai ganhar, que era o PMDB mais o PFL, que era uma parte do PDS. Olha só, então, o vice, o vice do Tancredo Neves era militar. E aí, olhem a coincidência na história, ganha Tancredo Neves, só que Tancredo Neves morre antes de assumir as eleições, antes de assumir a presidência. Então, olhem só, as eleições sempre são em novembro, né? Tancredo Neves ganha e vai para o hospital, ele está muito doente. Eu não me recordo da doença do Tancredo Neves, se vocês quiserem dar uma procurada, depois procurem, por favor, mas ele tem, ele fica impossibilitado no hospital, tem uma foto do Tancredo Neves, só ver se eu acho aqui na internet. uma foto que Tancredo Neves tira quase morto, Tancredo morto hospital. Tá aqui, vamos ver se é essa aqui. olha, olha essa foto, olha essa foto, gente. Tancredo Neves está no hospital, ó, Gervais Batista, história por trás da famosa foto de Tancredo Neves se recuperando. Ele está se recuperando, olha só essa foto, estão os médicos aqui, está aqui o presidente, eu não vejo olhos abertos aqui, não sei se vocês veem, essa foto, ela foi tirada dizendo que o presidente estava se recuperando da doença. E este cara é o avô do Aécio Neves, né? Esse cara, o Tancredo Neves, foi o mesmo cara que deu o golpe do parlamentarismo no João Goulart, né? E ele representava o PMDB, que é aquele partido que colocou só um P na frente do MDB, que eu disse pra vocês, que era o centrão, assim, né? Que eram sociais democratas, enfim. Então, nós vamos ter aqui, gurizada, uma... Deixa eu ver aqui, deixa eu voltar pra minha tela, que eu não estou conseguindo. O que houve? O que houve? O que houve? Não estou conseguindo voltar pra minha tela. Que coisa, sério. esse cara aqui, então, ele vai ter a sua... O seu governo, né? Não vai poder ser realizado, né? Então, o que vai acontecer? Nós vamos ter uma... uma continuidade, né? Por quê? O vice do Tancredo Neves, gurizada, era o senhor José Sardey. E o José Sardey ele tem uma característica, porque ele era da Arena, né? Então, de certa maneira, ele vai ser o cara que vai até o final, aqui está o funeral do Tancredo Neves, né? Vai ser uma grande comoção, ele vai ser o primeiro presidente, e agora anotem, isso é importante, o Tancredo Neves foi o primeiro... O Tancredo Neves, não, o José Sardey, então, assume enquanto o primeiro presidente civil do Brasil, depois do regime militar, primeiro presidente civil, mas ele é eleito indiretamente, ele é eleito não pelo voto do povo, e sim pelo voto do Congresso. Então, olha só, o primeiro presidente civil do Brasil, ele foi eleito pelo voto do Congresso, pelo voto indireto, né? Ele não é eleito pelo voto do povo. E aí, então, nós temos o fim desse regime, né? Que é o fim do período do período militar do Brasil em 1985. Na próxima aula, a gente vai falar um pouco sobre a música, a música no regime militar, né? E vamos dar início, então, ao que a gente vai falar, chamar de a Guerra Fria, né? O que que acontece na década de 80 também com o capitalismo e o socialismo, né? Esse modelo socialista, ele vai se esgotar. Então, o mundo dividido e como é que nós vamos ter esse esgotamento do mundo dividido no final aí da década de 80. Então, nós terminamos o período militar, né, pessoal? Eu não sei se vocês têm alguma dúvida, gostariam de perguntar alguma coisa sobre. eu vou fazer uma foto para fazer a chamada. E aí, pessoal, o que que vocês têm a me dizer? Está tudo certo? Conseguiram? Diga, fala, Guto. Não, não, estou sem dúvida mesmo. Sem dúvida. Então, tá. Vou fazer a foto para fazer a chamada de ti. Então, tá, gurizada. A gente se vê na próxima terça-feira, que na verdade, terça-feira, a gente vai, terça-feira, a gente vai fazer as interpretações de texto. Mas, entre a interpretação de texto e outra, a gente vai ver as músicas, né? Eu tenho aqui um site para indicar para vocês sobre as músicas durante a ditadura militar, a importância que elas tiveram, né, para a cultura brasileira. Tá certo? Então, eu desejo a vocês um excelente fim de semana, que todos tenham, que possam descansar, né, que faça sol. Aliás, acabou de abrir o sol aí, ó. Acabou de abrir o solzinho aí, ó. Coisa fina. Certo? Tenha um bom dia, então. Um beijão. A gente se vê no nosso próximo encontro. Tchau, gurizada. Tchau, senhor. Tchau, senhor. Tchau, senhor. Tchau, senhor. Valeu. Valeu. Tchau, tchau.